E o trabalhador brasileiro não tem paz, mano. Eu tentei fugir dos spoilers dessa banlist, mas, né, eu acabei pegando alguns aí. Devia ter uma lei! Enfim, bem-vindos aí a mais um vídeo de banlist. Eu vou tentar aqui com vocês criar algumas linhas de raciocínio, reagir, porque eu não vi tudo, né, eu tomei, como eu falei, alguns spoilers. Mas vê como ela vai afetar agora a nossa Duelist Cup. Se você não viu as minhas previsões, o card vai estar aí em cima, onde eu dou meus palpites, meus pitacos, o que vai acontecer. Mas, como sempre, né, a Konami não ouve o que a gente pensa. Ela faz o que ela acha melhor pro jogo. Vamos abrir aqui o Yu-Gi-Oh! Mestre Duelos. E se você tá vendo esse vídeo, dependendo do horário, provavelmente eu estou ou já fiz a minha stream, ouvindo a opinião, os comentários de vocês. E também comentando, talvez, mais algumas coisas. Então, também tá aí no canal, se a bordinha do canal estiver vermelha, clica ali, depois de assistir esse vídeo, porque você vai para a nossa live. Ou, se você preferir, muitos de vocês não sabem, inclusive, é legal falar isso no vídeo de lista, porque tem muita gente que vê os vídeos de lista, né? Eu tenho canal na roxinha também, cara, e eu faço a live simultânea, sempre vendo os dois chats, vendo as duas streams, certo? Dando atenção pra todo mundo. Então, se você prefere ver as lives na roxinha, ou se você gosta da plataforma, vai lá pra lá também, cara. Me dá esse apoio lá, que eu acho que vai ser bem importante, vai ser bem legal. Mas, como sempre, né, a interface do Master Duelo é bem feia, vamos ver se eles mudaram isso? Não, eles não mudaram isso. Ok, não mudaram. Mas, zero sentido, mas tudo bem. E a primeira coisa que você vê aqui é um pote da prosperidade banido, né? Sim. Mas vamos aqui pro site do nosso humano, o famoso vazador de decklist, o grande VazaCade. Porque a interface lá é um pouquinho melhor e a gente consegue ver as cartas e ler os próprios efeitos, né? Eu não queria ter tomado esse spoiler, inclusive. Não spoiler, isso daqui é uma das coisas que eu já sabia, eu não queria dar esse spoiler pra vocês. Mas eu acho que a coisa mais relevante da lista já foi spoilada aí, uau. Mas, enfim, né, vamos lá. Forbidden Unlimited List. Nós temos Light Stage no A3. Eu vivo falando nesse, porque toda vez que essa carta foi movida pra qualquer número de cópias, além de dois, além de um, quer dizer, é uma carta que eu não gosto, cara. Sendo bem sincero, eu não gosto da Wing Condition do Trickstar. E como a Light Stage, ela é uma carta muito mais versátil do que ela deveria ser. Ela faz parte daquela leva de campos absurdos, Yu-Gi-Oh! Que o campo busca uma carta, o que já torna ele usável. Ele faz mais alguma coisinha que interage com o arquétipo. E, no caso da Light Stage, ainda é um tipo de interação. Ainda é um tipo de, não interação, mas bait de interação. Que ela vai adicionar uma Trickstar qualquer do seu deck à sua mão. E ela vai poder dar alvo numa carta Spell Trap setada. E ela não pode ser ativada até End Phase. Ou seja, na prática, você inutiliza aquela Spell Trap. E se até o final do turno ela não for ativada, ele envia ela pro cemitério. Ou seja, se na End Phase ele não poder ativar, ou não ativar em resposta, ela é enviada pro Grave. Então, completamente bizarro, né? E aí tem o plus de dar 200 de dano toda vez que um efeito de Trickstar dá dano no oponente ou ele dá dano de batalha. E quem não conhece Trickstar, né? Ou Trapestrela. Eu acho que esse é o nome em português. O nome em português é muito feio, mano. Muito, muito feio. É uma estratégia de Burn. É um deck de menininhas, fada, link. Que vão tentar ganhar dando Burn no oponente, né? Dando dano de efeito. E aí esse campo, toda vez que você faz um combinho pra dar dano, dá mais 200. Então, é uma incondition que não acho que não pode existir no Yu-Gi-Oh! Não sou desses caras que ficam cagando regra. Mas, né? Não acho também legal, certo? De ser competitivo. Não acho que não pode existir, mas também não gosto que seja competitivo. E a Let's Stage A3 é um pouco assustador. Até porque ela é mecânica genérica, né? Ela é uma mecânica genérica. Nós temos aqui Chronograph Sorcerer A3 diretaço. Sem vaselina, irmão. Pá, toma, direto. E esse bicho aqui, ele é o Astrograph, só que pior. O Astrograph, eu acho que muitos de vocês conhecem aí, né? A galera macaco velho do Master Duo. Que é esse cara aqui que quando uma carta é destruída na mesa, ele entra em Special. E aí ele busca uma carta do seu deck com o mesmo nome. E isso não é uma vez por turno. Então você fica lupando ele aqui com o Bibi-Bi-Mitão. E com várias outras maneiras de copiar o efeito do mito. Tem outras maneiras de abusar do efeito dele também. Com o pessoal do Big Mister. E alguém se inscreveu no meio do vídeo. Obrigado aí quem se inscreveu. Tamo junto. Enfim. Maneiras de abusar aqui do Astrograph são inúmeras. São várias e várias, né? Inclusive no próprio Magician você pode dar, sei lá, o efeito da Barone. Estourar uma escala. Dar o efeito dele na mão pra descolgar uma mão. E ter um pêndulo na mesa. Ou corpo a mais na mesa pra linkar. Enfim. É bem abusável esse efeito. O Crono, ele é uma versão piorzinha desse cara. Porque ele, quando uma carta é destruída, ele vai dar special da mão. E aí ele vai pegar um monstro da sua mão. Certo? Pera aí. Calma aí. Onde que tá esse efeito dele? Eu consigo ler? Você pode dar special summon dessa carta. Então você dá special summon de qualquer monstro da sua mão. Isso aqui é usado pra fazer uns combos esquisitos. Porque isso aqui pega qualquer coisa da sua mão. E dá special. Então, o Pendulum, que é um deck que já é famoso por cometer crime, né? Ele já é famoso por fazer várias atrocidades. E é um deck que é o que a gente chama no Yu-Gi-Oh de Glass Cannon, né? Ele vai com tudo ou vai ou racha. Então, esse tipo de efeito é um pouco assustador. E, tanto o Cronograph quanto o Astrograph, eles têm uma coisa em comum. Que é o efeito deles de escala. O efeito deles de escala diz que você pode destruir ele. Então, pegar um Time Gazer Magician. Que, inclusive, as pessoas nem usam mais. Eu acho que se você abrir aqui, nem tá no deck. Se duvidar. Muito provavelmente. Não, exatamente. Não tá no deck. Que são Garnets. São, entre aspas, as versões do Astrograph. Se eu não me engano, tá? São as versões nerfadas dele. As versões menorzinho. Então, eles são um corpo a mais na mesa. É um corpo a mais por Special Summon. Que não come a sua Normal Summon. Inclusive, trigando o próprio Astrograph. E vários efeitos ali das suas Penulograph. Pra poder buscar. Isso aqui é um buffzinho legal no Magician. Isso aqui é praticamente uma Emergence Teleport. Pra um Penulo na mesa. Virando um Electro-Mito. Ou virando uma Beyond. Então, isso aqui com certeza vai ser usado. A escala dele é muito boa. Que é uma escala alta. Então, é legal. É legal. Eu acho que isso aqui não faz o Penulo virar meta. Mas é definitivamente uma das coisas já feitas aí do Yu-Gi-Oh. E é o tipo de carta, né? Que você olha e fala. Por que isso aqui ainda tá na lista? Não sei. Ninguém sabe. Mas tá na lista por algum motivo. E agora a gente tem semi-limitado a Lightning Storm. Isso aqui é efeito Tempai, né? Porque, cara, assim. Vamos lá. Falando do Yu-Gi-Oh de maneira geral. Eu acho que a Lightning Storm é uma carta que pode existir. A gente tem High Gek. Tem Duster. Tem Evenly. Que é muito mais opressivo quando resolve da maneira certa. A Lightning Storm é legal porque ele é versátil, né? Ela lida tanto com bicho quanto com monstro. O miserável é um gênio. Com bicho, com monstro, né? Quanto com Spell Trap. Só que o que o Tempai faz com essa carta aqui é meio criminoso, né, cara? A combinação Storm, Gota e Shundra ganha qualquer duelo do Yu-Gi-Oh que não seja um FTK em cima de você. Qualquer duelo do Yu-Gi-Oh é vencido por Storm, Gota e Shundra. Ou qualquer starter de Tempai. Então, assim, isso aqui é efeito Tempai. Depois que o Tempai for embora do jogo, provavelmente isso aqui deve voltar a 3, tá? Muito provavelmente. Inclusive, eu acho que não é a primeira vez que eu vejo essa carta sendo semi-limitada. Ou talvez tenha sido no CG. Caraca, no TCG também tá semi-limitado. Não sabia disso, ok. Caso você não saiba, essa carta aqui basicamente diz que você destrói todos os monstros virados pra semi-ataque. Ou todas as magias e armadilhas do oponente, caso você não controle nenhuma carta. Você não pode ter cartas viradas pra cima, melhor dizendo, né? Nenhuma carta. Não pode ter cartas viradas pra cima. Então ela tem esse pequeno demérito, né? Mas ela é versátil, é isso que eu falei. O ponto dela é que ela é uma high-geck e uma duster na mesma carta, só que ela precisa ser usada logo no início do jogo. Shifter é um, amém. Amém. Posso ouvir um amém? O Shifter é o tipo de carta que nunca vai ser banido. Porque ele, assim, apesar dele ser um botão de vitória automática, ele não é tão vitória automática assim, por exemplo, quanto o Maxi. Quanto uma carta problemática de combo. Mas ter ele é um, cara, é refrescante, cara. Nossa, graças a Deus. Amém. Amém. Porque, assim, é chato. Tem toda aquela dinâmica, principalmente na melhor de 1, na ranked, no seu, na Duelist Cup. Isso aqui tá 1. E quando você tomar, vai ser extremamente mais frustrante. Mas, seguindo a matemática, falando matematicamente, você vai mais comprar, você tem mais chance de comprar altes pra ele do que o seu oponente vai ter chance de ter ele na mão. Então, matematicamente falando, é bom que isso aconteça. Óbvio que o ideal é ele ser banido. Mas, inclusive, não é impossível, tá? Só que isso aqui muda muito a dinâmica da Duelist Cup. Por quê? Porque, inclusive, também isso aqui, tu pode botar na conta do Tempai, tá? Você bota outra coisa na conta do Tempai. É muito engraçado, porque a gente já viu ali a prosperidade também, né? Geralmente, os decks de Konbão Absurdo, eles são uma maneira da Konami irritando cartas problemáticas. Por exemplo, como o TCG fez, irritando a Apolusa, irritando a Barone, irritando o Savage, que, inclusive, dos três é o único que eu não concordo, que é o Savage. Eu acho que foi too much. Mas, é uma maneira, é uma desculpa, né? A Konami tem que lidar com essas cartas de algum jeito. E, putz, o melhor deck tá usando aí. Não mexe no deck, mexe nas cartas genéricas. Então, o Tempai, como ele não é um Konbão, ele é muito fechado na própria mecânica e usa um outro staple de extra deck. A Konami tá usando pra irritar cartas problemáticas, né? Decks problemáticas. Isso é legal. Isso é bem legal. A gente vai chegar na prosperidade, tá? Eu não acho que a prosperidade tinha que ser banida. Já deixo o meu statement aqui. Statement aqui. Mas, eu entendo e eu concordo com o banimento dela. É meio contraditório, eu sei. Sim. Bem-vindo à mente de Griop Gameplays nesse canal. Eu não gosto do banimento dela, certo? Eu quero que ela esteja no jogo. Mas, eu concordo com o banimento dela. Eu acho que é plausível, principalmente pro Master Duo. Pro OCG e pro TCG, deixa três. Não me importa. Mas, pro Master Duo, eu acho que faz total sentido por causa da Melhor de Um. Enfim, Shifter Mexido é um bom dia pra se jogar Master Duo. Mas, eu acho que eu não comentei isso e... Eu ia comentar, só que eu entrei em outro assunto, né? Que isso aqui muda a dinâmica da Duelist Cup, cara. Decks como Exocister, como o Flu, como o próprio Tempai usando isso aqui. Ou qualquer deck que use isso aqui como uma Incondition sólida, certo? Você vai usar, por exemplo, o próprio Ritual Beast. É um deck que perde um pouco do botão de vitória automática na questão da ranqueada, né? Na questão da própria DC. Então, isso aqui é um hit bem grande para o jogo de maneira geral, tá? É bem importante pro Master Duo de maneira geral. Mas, tomara que ele seja banido. Agora, a gente tem outra carta que eu também tomei spoiler. Esse cara que eu não sabia. Agora, esse aqui eu tomei spoiler. Isso aqui é uma das coisas mais idiotas do mundo. Não tem ninguém usando. Literalmente, não tem ninguém usando. Tipo assim, isso aqui é um hit atrasado do Mundial, sabe? Não faz nem sentido. Eu tô perdendo alguma coisa, cara. Tem algum deck bizarro usando isso aqui? Tu abre aqui. Eu sei que a tier list do MD Meta não é a tier list do Master Duo. Eu vivo falando isso pra vocês, inclusive. Isso aqui não é um resumo do jogo. Mas, cara, quem que tá usando isso, cara? Não tem ninguém usando. Literalmente, o que aconteceu aqui? Certo? Tem algum deck que vai chegar, que é deck de grano e usa isso aqui? Eu não consigo nem lembrar se existe. Certo? Isso aqui é muito esquisito. Parece muito que eles esqueceram. Falaram... Pô, no Mundial a gente não fez? Faz agora, tá ligado? Tipo assim, porque talvez eles não queriam dar o CPUR da galera que tem essa carta. Ok. Não, é. Eu acho que isso é uma razão bem plausível. Eu acabei de pensar nisso, mas na verdade isso faz muito sentido. Se eles citassem tudo na banlist lá pós-Mundial, eles dariam muito recurso e o Tempai sairia mais barato pras pessoas. Então agora que você já gastou seu dinheiro, já montou o seu Tempai, já pôs de grana no jogo, já rasgou suas gemas, tudo. Agora sim, toma aí, quem tem três Snow no caso, toma aí 60 de CPUR pra você. Inclusive eu acho que eu só tenho uma, infelizmente. Então vou tirar proveito aqui desse pozinho UR. Mas cara, também é uma carta idiota, né cara? Assim, não tem o que falar, né mano? A Snow, ela habilita coisas criminosas em vários níveis diferentes. Só o fato dela não ser uma vez por turno em 2024, tá certo que eu lembro a carta de 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, não vou lembrar quando ela saiu, mas naquela época ser once per turn já era padrão de qualidade pra balanceamento de jogo, tá ligado? Naquela época a carta não ser uma vez por turno, sei lá, um grinder golem da vida, que as pessoas não conhecem, né? Mas enfim, um monte de carta que não era uma vez por turno foi problemática no Yu-Gi-Oh e a Snow foi lançada desse jeito completamente estranho, foi abusada nos card games, hoje inclusive é banida no TCG, saiu no TCG, foi banida de novo. Então, é estranho, é estranho. É uma carta muito forte e dá um valor bizarramente gigante pra grama, por exemplo. Faz com que você alcance qualquer link do seu extra deck. E aí tem outro spoiler que eu tomei, mas esse aqui é um shoutout pro Kleber, certo? Klebão do grupo dos membros, que eu lá no meu trabalho, eu mexendo ali no Whatsapp, inclusive se você não é membro, pra acessar o nosso grupo do Whatsapp, vira membro aí na moralzinha, vira. Mas enfim, um shoutout, um beijo pro Klebão, que me deu esse spoiler, sem saber, eu vendo as notificações do grupo dos membros do Zap, ele mandou, ah, meu Gama, mano. E eu, na hora que eu saquei, que ele tinha sido mexido. E cara, eu detesto esse hit, cara. Eles tão fazendo... Cara, o Tempar, tipo assim, ok, shifter bom, o pote, como eu falei ali antes, bom, decente, faz sentido. Mas o Gama, cara, o Gama, ele é defensivo, ele é uma ferramenta de defesa muito boa. Isso aqui deixa o gol second do jogo melhor, certo? Tu melhora, assim, o Go first, tem o problema, né, de tu ativar uma carta, uma spell, sei lá, uma Branded Fusion. O Branded Fusion é um exemplo, inclusive, porque é um exemplo ruim, né, porque você não usa o Gama, geralmente. Mas, por exemplo, se eu ativo a Branded Fusion aqui, ganha, entre aspas, sei que não, mas é um exemplo aqui. Um exemplo melhor, a Grama. Eu ativo a Grama, que ganha o jogo pra mim. O cara, ash, pra eu não perder o jogo imediatamente. E aí você responde com o Gama, eu sei que isso é forte. Mas, eu acho que é um preço que você tem que pagar pra melhorar também o gol second. O Gama no segundo é uma carta muito, 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 muito boa. E você deixar ele a 1, basicamente, deixa ele inútil. A 2, você ainda tem justificativa pra usar, porque ele é tão forte e impactante, que, inclusive, durante muito tempo, em muitos decks eu mesmo usei, porque ele é tão forte, ele é tão bom, que você paga o pato do driver, certo? Os jogos que ele ganha, valem a pena você comprar aquele driver na mão, porque se o seu deck for bom, você compra o driver, mas não tem tanto problema assim. Mas, ele tendo a 1, só não tem por que usar mais. Mata a carta, botar 1 e banir é a mesma coisa. Pro Gama, certo? O único deck que se importa que ele tá 1, sei lá, é o Psyframe puro. Ou algum deck que usa aquele combinho estranho do link do Psyframe pra buscar ele nem de face, sei lá, enfim. Não concordo com esse hit. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que ele volte, pelo menos as duas cópias. 3 talvez seja too much, justamente pelo lance que eu falei, né? De ele ser uma carta defensiva, indo primeiro, muito boa. Mas, eu não acho que ele tinha que sair do jogo, cara. E botar ele a 1 é tirar ele do jogo. Ele é uma ferramenta que ia ajudar bastante o Goal Second na próxima DC, cara. Porque eu até comentei, eu fiz um post na aba Comunidade, falando que tem muitos decks interessantes nesse formato. Mas tem alguns pequenos detalhes ali, e alguns decks ali que estão... Não pequenos detalhes, né? Decks bons do jogo, que são só criminosos indo primeiro, certo? O próprio Ritual Beast é um deck que eu amo do meu coração. Vocês viram? Eu fiz um guia gigante pra ele. Só que se ele vai primeiro, e você tá jogando com qualquer atributo que seja luz, fogo ou trevas, que são os melhores decks do jogo hoje, todos eles, o Proto só desliga o teu jogo. E não tem muito o que você fazer. O Gama é uma excelente ferramenta pra lidar com ele. Infelizmente, tiraram o Gama do jogo. Eu sei que talvez muita gente não goste do Gama, por esse lance de ser defensivo no primeiro, mas eu não posso discordar mais dessa decisão. Espero que ele saia na próxima, numa oportunidade boa aí do jogo. E por fim, a carta mais polêmica da lista, o Ban, que vai chamar a sua atenção, vai estar na thumbnail, que é a Pot of Prosperity. Caso você caiu nesse vídeo e tá assistindo até agora, por qualquer motivo que seja, você é meio maluco, tá vendo? Júlio e não sabe o que a Prosperidade faz. Você pode banir entre 3 ou 6 cartas do seu extra deck à sua escolha. E esse mesmo número, entre 3 e 6, não entre, ou 3 ou 6, você revela do topo do seu deck, escolhe uma carta e pega pra sua mão. E pelo resto do turno, pelo resto do turno, você não pode dar draw, você não pode dar efeitos que comprem cartas. O que é um drawback bem bífil, bem relevante, porque a maioria das coisas hoje buscam a si mesmo, elas não compram. E cara, eu gosto muito da Prosperity, por quê? Porque é aquele velho argumento, né, de que você pega um deck, tadinho, coitadinho do Yu-Gi-Oh! bota uma Prosperidade e você tem a chance de dar essa Prosperidade pra 6, cavar o deck e achar alguma coisa boa pra conseguir melhorar o seu deck ruim. Só que, na melhor de um, cara, essa aqui é uma das cartas mais criminosas que você pode fazer. Você, o cara ganha na moeda. Ele já está em vantagem, porque hoje no Yu-Gi-Oh! é assim, se você começa, vamos aqui pra uma tela mais bonitinha, né, com as cartas importantes aqui aparecendo. Se você começa, muito provavelmente você vai fazer um full combo, um milhão de negates, rende loop, FTK, crimes e crimes e crimes. E você ainda tem uma carta que, na melhor de um, faz você escavar quase um quarto do seu deck pra pegar qualquer carta e pegar pra sua mão. Quando você pensa na Prosperity, você fala, não, uma carta é boazinha. Mas quando eu fraseio dessa forma, né, você escava quase um quarto do seu deck pra pegar qualquer carta do seu baralho pra sua mão, não soa ridículo. Soa ridículo. Por isso que eu gosto, eu quero que ela esteja no jogo, porque eu quero que o crime aconteça, não me importa. Certo? Esse é o meu argumento de defesa, sim. Você que esperava uma grande elaboração aqui. Não, não, não. Eu gosto de crime. Deixa os crimes no jogo. Deixa acontecer. Volta o Block Drago, inclusive. Soltando aqui do nada, né? Mas, eu entendo o banimento dela, cara, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Na melhor de três, desde que ela saiu, inclusive, no TCG, é uma grande discussão. A gente fala que ela tem que ser banida, a gente fala que ela tem que estar limitada, a gente fala que não mexe na carta. E no Master Duo, cara, eu acho que, de todos os formatos, esse tipo de carta, com um alto poder de filtragem de mão, ser tão genérico e tão fácil de acessar assim, é uma das coisas mais criminosas que pode ter no melhor de um. Pra do Elistic Cup, isso aqui é excelente. Agora, a gente vai pro balanço geral dessa banlist aqui. Teve bons hits, teve coisas relevantes, a Prosperity foi um bom hit, a Snow, muito atrasado, mas faz sentido. O Dimensional Shifter, o que eu falei, o ideal era estar banido, mas eles não vão banir. E, ok, tudo bem. Já é uma decisão melhor do que estar a dois ou a três. O Gamma, não concordo. Isso aqui, ó. Faz sentido, né? Pagando pra tudo tempar. E os dois aqui, legalzinho e meio criminoso, tem potencial de fazer atrocidade. Só que faltou muita coisa, cara. Faltou muita coisa. Eu jurava de pé junto que eles poderiam mexer no Protoss. Porque o Protoss, cara, ele não é a carta que faz o Ritual Beast ser um deck. Tipo assim, você tira o Protoss, obviamente o Ritual Beast perde muita força contra o Tempai. E aí, talvez, ele deixe de ser um Contender de Elistic Cup. Só que ele continua existindo como deck. Entendeu? E muita gente comentou, inclusive, no vídeo passado. Deixou até adressar isso daí. Muita gente fala, ah, o Grill achando que vai mexer no Tempai, sendo que ele é deck novo e tal. Eu não falo... Cara, vocês têm que botar aí na cabecinha de vocês. Quando eu faço as previsões de lista, eu faço... não faço previsões que... pensando em quanto tempo o deck está no jogo e tal. Eu faço previsões pensando na saúde do jogo. Certo? No que eu acho plausível. E, inclusive, já aconteceu desses tipos de Rits acontecerem mesmo. Por exemplo, o Castilla, se eu não me engano, ele chegou no jogo e no próximo mês o Fenrir já foi a 1. Entendeu? Na próxima lista o Fenrir já foi a 1. Porque isso não matava o deck. Da mesma forma que aqui, o campo ir a 1 melhora... melhora um pouquinho ao mesmo tempo contra o Tempai. Melhora um pouquinho e não mata o deck. Não dá recurso pra ninguém. E só é um pouco melhor pro jogo. Então, esse tipo de Rits eu acho que fazia muito sentido acontecer e não acontecer. Eu saiba lá, Deus, por quê? Fora isso, né? As coisas de sempre, Maxi e tal. Mas, de resto, cara... Eu acho que, assim... Parando pra pensar em tudo aqui que o Tempai usa, Foram hits indiretos no Tempai mas que melhoram um pouco a experiência de jogar contra ele. Menos um shifter, não vai ter mais gama. Quem usa gama no Tempai é muito corajoso. Ainda pode usar? Você pode ser maluco de colocar um e um dele um driver. Pode. Mas é loucura. Enfim, rapaziada. É uma lista que faz coisas. Eu não sei direito como me senti em relação a ela. Eu vou deixar o tempo falar aí por mim. Mas, o que você achou dessa lista? Se você ficou no vídeo até o final, comenta aí embaixo a carta que você queria ter visto nessa lista e não viu. Ou comente Volta, Caus Ruler pra eu saber que você chegou até aqui. Sim, eu vou continuar. Todo vídeo agora vai ter isso. De eu saber quem são os de verdade. Inclusive, cara, eu vou até aproveitar aqui pra agradecer. Muitos de vocês realmente assistem o vídeo até o final, cara. Me surpreendeu de verdade. Sem sacanagem. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, mano. Um beijo no coração de vocês. Mas, é isso, tá, gente? Uma lista pequena não tem muito o que comentar porque os acertos são muito óbvios e as coisas erradas também são muito óbvias. Mas, espero que essa do Elish Cup não seja tão frustrante quanto ela parece que vai ser. Muita gente tá falando muito mal. Eu espero usar o meu Quimerinha que é uma experiência no mínimo divertida. Grande beijo. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Bebam água. Fiquem bem. Grêmio vazando. Lembre-se que a minha é a sua. É a nossa vez. Me deixa e não adianta procurar Se não sou um visível ao seu olhar Estou perdido No meio deste caos Não me procure Não veja que eu me tomei Neste lugar ruim Preceste salvar-me Por ter distância Se lembre de mim De tudo o que eu fui De tudo o que eu fui